Na localidade de Bonfim, onde estamos neste momento, quando três corpos foram encontrados, três cadáveres encontrados nesta localidade, com perfurações de bala e espancamento, é isso que presume a polícia. E este homem, agricultor que mora nesta região, foi quem comunicou o fato à polícia, João Cândido da Silva. Como foi? O senhor viu quando alguém passou correndo por aqui, quem foi que chamou a atenção do senhor para que o senhor localizasse esses corpos? Foi uma mulher que foi lavar roupa bem cedo, aí passando aí, então sentiu o mau cheiro já, né? Aí foi, disse, foi alguma raposa que mataram e jogaram por aí. Aí uma garota dela de 12 anos, viu, usaram o buvoar, aí veio olhar, aí no instante voltou para trás assustada, disse que era um ou outro, falou para a mãe dela, né? Aí, meio dia, quando ela ia, eu estava na casa do gerro, ela falou lá para mim, né? Aí, cheguei em casa, eu vim olhar para saber se era verdade. Aí, cheguei, avistei, era verdade. Aí, fui, mandei o rapaz comunicar com a polícia. Os corpos foram encontrados em estado de putrefação, totalmente em estado de decomposição. E aqui, a polícia, a Inízia Floresta, realizando os levantamentos de praxe. Quais são os cadastros foram identificados até agora? O primeiro, Rogério Brito de Moura. O mesmo é de 1974, teve de 18 anos de idade, não é isso? Ah, o segundo corpo identificado pela polícia. Só tenho só. É, Roberto, é Robinson Souza, certo? É, Robinson Souza da Silva. Exatamente. É a idade dele? Ele é de 1971. Robson de Souza da Silva, está aqui a identidade, carteira de trabalho, do Ministério do Trabalho de Robson de Souza da Silva, encontrado, morto, nesta localidade, onde a polícia ainda está realizando os primeiros levantamentos. Portanto, aqui está a identidade do Rogério, Rogério Brito de Moura. Estudante, um corpo encontrado aqui, nesta localidade, no município de Inízia Floresta. Pi um de cima. E os corpos, neste instante, estão sendo removidos pelo Instituto Técnico e Científico de Polícia. Apenas dois corpos identificados. O outro, a polícia ainda não tem nenhuma identificação. Exatamente. Nós vamos fazer agora... isso aí já fica a cargo do ITEP, ok? As marcas primeiras que foram vistas nos corpos, marcas de bala, violência... Não dá para diferenciar no caso, ok? Mas, pelo modo que os corpos se encontram, dá para ver que foram espancados, depois alvejados a bala. Dá para entender isso aí, dá para ver isso aí. Suponha a polícia que isso tenha sido uma desova. Três jovens encontrados aqui, na localidade de Bonfim, no município de Inízia Floresta.